Olá, começa agora o TV Criaminas Diálogos. Na edição de hoje vamos falar sobre conciliação, mediação e arbitragem. Esses métodos extrajudiciais vêm se estabelecendo como alternativa viável na solução de litígios, em função da morosidade do judiciário brasileiro. Os processos na justiça comum se arrastam por anos até serem julgados. Ao oferecer um julgamento rápido, sigiloso e com especialidade técnica, a conciliação, mediação e arbitragem facilitam o acesso a resoluções judiciais e transformam o embate entre as partes em uma pacífica solução de conflitos. O presidente do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, Engenheiro Civil Clamansor Chiaab, é nosso convidado de hoje para detalharmos um pouco mais sobre os assuntos e entendermos como esta prática vem sendo usada no Brasil. Obrigado pela sua presença no nosso programa, Clamansor. Eu sou o dispor, presidente. Obrigada, Clamansor, por estar presente. Bom, então vamos começar a falar da criação da CMA, a Câmara de Mediação de Arbitragem no CREA Minas. Quando vocês sentiram a necessidade de criar esse julgamento nessa área especializada? Bom, isso tem aproximadamente 4 anos e veio da própria sociedade, das empresas de engenharia e dos engenheiros participando do CREA Minas e trazendo para a gente esse desejo de ter uma alternativa ao judiciário, visto que as demandas da engenharia são muito complexas e eles estavam gastando muito tempo no judiciário, 10, 15 anos para resolver um problema e isso não estava atendendo a engenharia de uma maneira geral, porque muitas vezes a empresa já teve os custos, já estava numa situação muito difícil e não via uma luz para resolver esses problemas num tempo mais curto, pudesse permitir ela retomar suas atividades com uma base financeira mais adequada. Obviamente que nós temos um marco legal para isso. A Câmara de Mediação e Arbitragem, também ela origina na própria lei. Ela é legal e suas decisões, elas também têm efeito de lei. É isso mesmo, Clenassor? É isso mesmo. Quando a gente fala de mediação, cujo marco legal passou a vigorar desde 2015 e da arbitragem que já é de 1996 e com um pequeno ajuste agora na lei que foi reformada em 2015 também, no qual ela incentiva o poder público a utilizar a arbitragem como forma de resolução dos seus conflitos. Inclusive, recentemente a CMA firmou um convênio com a Prefeitura de Caeté. Fala um pouco desse convênio, o que exatamente foi estabelecido? O CREMinas fez um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura de Caeté, inédito no Brasil e um marco importante que vai virar de fato histórico, no qual a gente passa por três etapas. A primeira etapa é que pequenos conflitos sejam resolvidos na própria Prefeitura. A Prefeitura disponibilizou um espaço lá dentro, já preparado para isso, a CMA, a Câmara de Mediação de Trásio do CREMinas, vai treinar os engenheiros locais através da associação profissional que atua lá na cidade e para que eles possam ajudar a conciliar pequenos conflitos de vizinhança, de pequenos problemas oriundos da matéria técnica, da matéria da engenharia. O segundo ponto é que nos editais de licitação das obras ou de serviços técnicos, seria utilizada uma cláusula que a gente chama de cláusula escalonada, MediARB, que é uma mediação prévia e caso ela não obtenha sucesso, uma arbitragem em seguida. E essa arbitragem pode ser uma arbitragem expedita, que é uma arbitragem muito rápida, onde todas as provas são colocadas logo no início para valores pequenos, abaixo de R$ 750 mil, ou uma arbitragem convencional para valores acima disso. Então, Clamasson, vamos explicar então quais são os conceitos da conciliação, da mediação e da arbitragem, separadamente, para que as pessoas possam entender como é que é esse procedimento. Perfeito. A conciliação e a mediação até se aproximam um pouco. São métodos onde as partes vão chegar no seu acordo com o auxílio de um terceiro, que seria o conciliador ou mediador. Ou seja, ela é autocompositiva, uma vez que vem da composição das partes. O primeiro método, obviamente, é a negociação, onde cada um vai ter sua estratégia. Não chegando num consenso em negociação, você tem duas opções. A primeira é a conciliação. A conciliação significa que existe um terceiro, que é o conciliador. No CREA Minas a gente usa um conciliador técnico, que conhece do assunto, e as partes vão então ter um espaço neutro, que normalmente é o CREA, não só na sua matriz aqui em Belo Horizonte, mas também em todos os seus escritórios, em todo Minas Gerais. E o objetivo da conciliação é chegar em um acordo para que acabe aquela disputa. Muitas vezes não é descobrir quem está com a razão ou quem não está. É quanto que alguém está disposto a pagar ou a fazer pelo outro para acabar com a briga e não ir ao judiciário. Entendi. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão comum que tenha uma diferença, que tenha um conflito, uma disputa com o engenheiro ou empresa de engenharia ou empresas de engenharia entre si, pode então, em comum acordo, procurar a Câmara de Mediação e de Arbitragem. É sempre em comum acordo. Nem sempre em comum acordo. Uma parte pode procurar e o CREA convida a outra parte para participar de uma reunião, onde há uma tentativa de conciliação. É muito comum também com a empresa de engenharia e seus subfornecedores, seus fornecedores ou subempreiteiros. E isso é muito interessante, porque uma vez no espaço neutro e com a pessoa do CREA no meio, a pessoa que é leiga, por exemplo, com uma briga de uma disputa, de um vizinho, com uma construtora que está construindo uma casa ao lado, ela confia no que o conciliador vai falar para ela. Porque ele é técnico. Porque ele é técnico, ele é neutro, ele é do CREA. O construtor, muitas vezes, ele não vai tentar passar uma enrolada, vamos falar no português mais informal, na outra pessoa, porque ele sabe que ali tem um engenheiro que entende do assunto. E rapidamente, uma, no máximo duas reuniões, se resolve. 91% de satisfação, que é o índice que a gente tem hoje. E além desses conceitos de mediação, arbitragem, conciliação, tem um método inédito que vocês trouxeram ao Brasil, que é o Comitê de Resolução de Disputa, é isso? Isso. Quando é melhor o momento de utilizá-lo? O Comitê de Resolução de Disputa, que no exterior chama de dispute board, ele é uma, vamos dizer, a engenharia buscou a sua própria solução. Ela, de fato, criou comitês no início de obras, assinados, contratados junto com a contratação da obra, eles começam desde o primeiro dia de obra, e eles têm que fazer visitas periódicas. Esses comitês são formados por três pessoas, normalmente muito especializados naquele assunto que está sendo discutido, ou seja, o tipo de obra e na questão contratual. Então, a gente tem um comitê que tem uma pessoa que entende mais da criação contratual, uma muito especializada naquele assunto da obra, e uma outra que seria um perfil mais de aproximação, mais de busca, mas também com conhecimento técnico. E esse comitê, então, ele reúne mensalmente na obra e ele vai discutindo todos os assuntos sem deixar acumular os problemas, ou seja, mata os problemas, as disputas pequenas, logo no nascedor. Então, evita atrasos nas obras, né? Exatamente. O grande objetivo desse comitê de resolução de disputa é não atrasar a obra. É que ela seja entregue no prazo. E com isso, existem compromissos da parte contratante que ela não para de pagar enquanto está a disputa. Existe um compromisso da parte contratada que ela não para a obra, ela continua executando enquanto se resolve essa disputa. Ela pode ser resolvida de duas formas. Ou aconselhando, né? Ou decidindo. Então, o comitê pode simplesmente aconselhar no primeiro momento, ou opinar, e muitas vezes não se gasta uma energia para quantificar aquilo, se o comitê fala, olha, você não tem razão nisso aqui. Então, não precisa gastar isso. Ele vai mais no mérito da questão, né? Sem gastar essa energia. E ele reuniu uma vez por mês, no mínimo, na obra. Ou sob demanda. E isso, de fato, tem um resultado espantoso. O primeiro lugar onde foi usado isso foi em uma usina hidrelétrica lá nos Estados Unidos, já no finalzinho dos anos 90, quase nos anos 2000, ou seja, nós estamos falando em um universo de pouco mais de 15 anos, sim. E depois já foi usado em larga escala em vários outros lugares. Em Honduras, por exemplo, fizeram 3 mil quilômetros de estrada em licitação, sendo 1.500 usando a cláusula do dispute board, ou seja, do comitê de resolução de disputa, e 1.500 no método convencional da licitação. E os 1.500 feitos com o dispute board foram entregues no prazo, isso tem 15 anos. Os outros 1.500, até hoje, tem 300 quilômetros que não estão entregues. Esse foi o método utilizado na construção do Parque Olímpico Brasileiro agora, recentemente? Sim, foi o método das obras do Parque Olímpico, das obras provisórias, ou seja, não são as obras de infraestrutura que demandam da cidade, mas das obras específicas dos jogos mesmo. E, de fato, funcionou. Só o fato de já ter no contrato já fez com que as empresas tivessem um compromisso muito grande, porque para o comitê Olímpico não interessava, de hipótese alguma, não ter obra pronta no dia 5 de agosto, e está cheio de multas para receber. Então, foi uma opção que foi usada em Londres com muito sucesso em 2012 e agora no Rio. Então, e já que é um sucesso um método como esse, todos ficam contemplados naquilo que são as necessidades, por que, então, não utilizamos isso em obras tão importantes que nós temos Brasil afora na nossa infraestrutura? Clemanson, você responde no próximo bloco. Vamos dar uma breve pausa na nossa conversa, pode ser? Pode ser. Ficou interessado no tema? Para você conhecer mais sobre o assunto, preparamos uma lista de sete livros sobre conciliação, mediação e arbitragem. Veja agora no quadro Ler e Navegar. O livro Fundamentos da Mediação e da Conciliação abrange meios para a solução de conflitos, segundo uma vasta pesquisa sobre o assunto. Em Manual de Arbitragem, Mediação e Conciliação, o autor apresenta um estudo aprofundado sobre o tema, estabelecendo premissas fundamentais à sua compreensão. Com linguagem direta, a arbitragem e a solução viável explica quais as vantagens de se utilizar a arbitragem para solucionar conflitos. Para quem se interessa sobre o assunto em meios que envolvem a era digital, a arbitragem brasileira na era da informática contempla o assunto levantando questões de extrema importância na atualidade. A obra Conciliação, um caminho para a paz social, abrange um olhar crítico sobre a conciliação, sem perder um enfoque jurídico sobre o assunto. Em Comissão da Conciliação Prévia, o autor esclarece direitos e deveres sociais dos indivíduos em instâncias de conflitos que devem ser solucionados com a participação de todos. O livro Mediação de Conflitos compõe uma coletânea de artigos e estudos aprofundados sobre o assunto, trazendo uma reflexão teórica e análise de casos práticos. Em CRD, Comitê de Resolução de Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura, os autores abordam a implementação de CRDs em obras de engenharia, discutindo sua importância no cenário de conflitos entre contratante e contratado. O TV Creia Minas Diálogos está de volta. E hoje estamos falando sobre métodos alternativos ao judiciário. O presidente do IBAP e da CMA Creia Minas, que também é perito e atua há mais de 25 anos como árbitro, Clemão Sochiab, é o nosso convidado desta edição. Então, estávamos falando no bloco anterior sobre a possibilidade de usarmos o CRD em tantas obras, grandes obras, importantes da infraestrutura brasileira. Por que não acontece isso? Bom, eu começo pelo seguinte, todo mundo ganha utilizando o Comitê de Resolução da Disputa, porque a obra entregue no prazo é boa para todo mundo. A população, no caso de uma obra pública, vai usufruir o bem público pago com o dinheiro dela. O empresário que investiu em um empreendimento particular, ele vai ter o seu empreendimento no prazo e vai poder também usufruir do empreendimento, alugando, vendendo, produzindo, dentro do prazo que foi estabelecido. E a construtora que está executando isso, ela tem seus custos muito bem delineados naquele período onde foi orçado. Mas no Brasil a gente começa por uma deficiência, principalmente, ou especificamente nas obras públicas, onde acontece a licitação do projeto básico no menor preço. E com isso a gente percebe uma deficiência tremenda na engenharia, uma vez que é valorizado o mais barato e não o melhor, o mais eficiente, que vai gerar uma obra muito mais econômica futuramente, uma vez que o projeto responde por 2% da obra, uma economia ali é uma economia ínfima, e poderá economizar 30%, 40%, 50% da obra. Além disso, o projeto básico, mal feito, porque quando você tem o menor preço ou você diminui o valor da hora ou a quantidade de horas ou os dois. Então vira abertamente um copia e cola. Então um projeto básico, existem números internacionais aí que mostram que um projeto básico tem um nível de incerteza de 43%, para mais ou para menos. Um projeto executivo, esse índice, é inferior a 10%. E um projeto básico, mal feito, provavelmente esse índice supera os 70%, 80% de incerteza. Com isso, o que a gente tem hoje? Várias obras inacabadas, que a gente no Brasil hoje, por índices, são mais de 100 mil obras inacabadas no Brasil. A gente pega uma 381 que está aqui, quantas vidas são perdidas ali? Quantos hospitais hoje inacabados tem no Brasil? Quantas pessoas não são atendidas? Quantas vidas são perdidas por questões burocráticas? Porque ele citou um projeto básico pelo menor preço. Na hora da execução da obra, existem várias incertezas e falhas que não permitem que essa obra seja executada dentro de um orçamento que foi ganho. A legislação permite apenas 25% de acréscimo. E aí, quando supera esse valor de 25%, não pode dar continuidade à obra. Tem que refazer uma nova licitação com a obra interminada ou não acabada. e muitas vezes ela fica no tempo e degradando o que foi feito, ou seja, encarecendo muito mais do que seria da continuidade, e principalmente não atendendo a população com a coisa pública, com a obra pública, justamente porque existe uma regra que não permite que a engenharia possa exercer na sua plenitude, tanto em questão técnica de qualidade, como em questão da execução da obra. Então, a gente está fadado a comprar sempre um serviço de engenharia, sempre pelo menor preço. Então, é a que está lá no ponto final, mais baixo na gôndola. Se fôssemos a um supermercado, é aquele produto mais barato e com aquela qualidade. E se não for o produto mais barato, então eu posso entender que é o produto superfaturado. Em tese é isso. Infelizmente, a engenharia pública é contratada diferentemente da engenharia, da iniciativa privada. Porque eu, por exemplo, com o meu dinheiro que ajuda a pagar isso, não concordo que seja utilizado o menor preço em tudo. Porque o engenheiro que estuda mais, que se qualifica mais, que poderia ser muito mais valorizado e produzir um serviço técnico muito melhor, ele não tem a menor chance de participar de uma licitação nova pública, porque senão ele vai ter que se igualar ao engenheiro que não se qualificou, que não formou e que não tem qualificação técnica e que ganha um salário muito pequeno. Ou seja, como qualquer outra profissão, a excelência é a função do investimento. É o resultado prático de todas as coisas também. Mas agora, Clemão, vamos voltar lá um pouco na conciliação e na mediação. Nesses anos que a Câmara de Mediação e Arbitragem tem funcionado, o que ela produziu? Eu dê alguns exemplos práticos, até curiosos, sobre o que aconteceu nesse período. E antes mesmo disso, definir os conceitos mesmo, o que é mesmo a mediação e a arbitragem? Ah, perfeito. Então, a gente falou da conciliação, que seria de fato buscar um acordo, independente de quem tenha razão. A mediação vem um pouquinho acima e ela também com efeitos legais, existe uma lei de 2015, também é colocado um terceiro, neutro, e ele vai buscar aproximar as pessoas, mas em busca de uma solução. Ele vai buscar no emocional das pessoas. Então, não existe aquele acordo sem saber quem está com a razão. E ele não pode fazer propostas, mas ele pode conversar individualmente com um e com o outro e tentar achar o que é importante para cada um. E muitas vezes, e com um índice espetacular, mundialmente, em torno de dois terços, resolve o assunto. Questões societárias, então, é impressionante o resultado disso. A arbitragem é um pouquinho diferente. A arbitragem já é um método que a gente chama hétero compositivo, ou seja, não são as partes que resolvem mais. Elas delegam um terceiro para resolver por elas. E não precisa ser um juiz. Escolhem um árbitro. Escolhem um ou três. Ou três capacitados. Capacitados, que sejam, podem ser especialistas na matéria. E existe todo um rito de julgamento. Existe uma audiência inicial, produção de provas, ouve-se testemunhas, faça perícia, caso seja possível. É um julgamento. É um julgamento particular. Especialistas. Especialistas. A pessoa escolhe quem vai julgá-la. Então, porque ela escolheu, não existe recurso. Porque ela confia em quem vai julgar. E quem vai julgar tem que ser independente, isento e imparcial. Ele não pode ter tido relação comercial ou de amizade com nenhuma das partes. E nem de inimizade, nem ter nenhum interesse no conflito. Por isso, isso é muito rápido. Então, veja bem. Na questão da arbitragem, as duas partes em disputa, eles elegem conjuntamente os árbitros que vão fazer o julgamento. Significa que tem o princípio da confiança. Eles confiam que aqueles árbitros vão resolver o problema da disputa. E aí, depois que os árbitros julgam e colocam lá a sentença, a decisão, não cabe mais recurso. Tem força de lei. Tem força de lei e tem o mesmo valor do julgamento feito por um juiz estatal. O brasileiro ainda tem uma cultura de resolver qualquer conflito no judiciário, não é isso? Com essa disseminação dessas práticas, desses métodos alternativos, tem aumentado mais a procura? Como é que tem sido isso? É interessante essa pergunta, porque o judiciário, de fato, ele está sobrecarregado. A gente percebe, nos últimos anos, um aumento crescente do número de processos. Hoje são 107 milhões de processos. Passado era o 95, no ano anterior eram 80 e poucos. Ou seja, está aumentando. A gente percebe que isso não tem fim. E se a sociedade não buscar uma alternativa para isso, é muito fácil. Tudo que eu vou, eu vou para o judiciário. E passa anos, não tem saída. Arrastam 10, 15, 20. A gente tem que ajudar a deixar o judiciário com questões importantes, questões de ordem pública. E esses pequenos conflitos possam ser resolvidos de maneira amigável entre as partes. Por isso que dá muito orgulho a gente participar desse projeto no CREM Minas, que tem as portas abertas com todas as opções, desde o mais simples, o mais baratinho, até obras de grande porte, de infraestrutura, de um volume grande, passando por várias alternativas. Ou seja, a pessoa pode escolher uma conciliação, uma mediação, um arbitragem expedito, um arbitragem, um dispute board. Cita uns exemplos para a gente. Conta um caso. Um caso muito interessante, que foi feito uma conciliação por telefone de um engenheiro que morava em Moçambique e estava com um problema na construtora, uma questão de remuneração não mal resolvida, de premiação, e queria pedir demissão e voltar para o Brasil. E com dois telefonemas a gente conseguiu acertar uma transferência dele para uma outra obra em outro país. E ele continua na construtora até hoje, já tem três anos, e está feliz da vida. Então até no estrangeiro nós conseguimos atuar. Quais são os números? Inclusive a gente tem esses números. Vamos dar uma conferida? Em quase quatro anos de atividades da CMA CREM Minas, foram atendidos quase 2.500 casos, com a taxa de satisfação de 91% na solução dos processos. O tempo médio para a solução dos processos é de 60 dias. 60 dias porque o maior prazo é para localizar as partes. Mas depois que sentam em uma ou duas reuniões de conciliação, resolve-se isso. Você imagina, 91% significa que de cada 10 casos, que normalmente envolvem mais de uma pessoa, 9 não precisam ir para o judiciário. É a contribuição nossa para a sociedade. Nós da engenharia podemos resolver nossos problemas sem precisar levar para o judiciário. Nós temos a habilidade de conversar, nós temos a habilidade de aproximar um do outro. E caso a gente não consiga isso, ainda pode pedir para um terceiro, também engenheiro, ou até advogado, ou de outra profissão, que resolva isso para a gente, se ele entender daquele assunto. É muito adequado. Então a gente tem que procurar, enquanto sociedade civil organizada, nós mesmos resolvermos os nossos conflitos. Fico muito satisfeito com a notícia de que uma cidade, quer dizer, um município, já reconheceu essa importância nos seus contratos de engenharia para os cidadãos da sua cidade e levou para lá a Câmara de Mediação e Arbitragem, o município da nossa região metropolitana. Isso nos faz crer realmente de que estamos dando passos corretos para a melhoria das relações, das relações contratuais, das relações entre pares que envolvam engenharia. Uma melhoria que claramente vai ser positiva para a própria engenharia. E como as pessoas podem ter acesso a esses serviços da CMA, Clema Soorra? Bom, pode entrar direto no site do CREA Minas, www.creafmg.org.br, ou colocar no contrato a cláusula. Existem modelos também no próprio site, onde qualquer contrato de contratação pode vir com a cláusula de utilização do serviço da Câmara de Mediação e Arbitragem. Ao invés do fórum, da comarca, de algum lugar. Ao invés do fórum da comarca, a gente coloca a lege, a arbitragem, a mediação e a arbitragem. Tem vários modelos que podem ser utilizados. Muito bem. Muito obrigado, então, pela sua presença, Clema Sochiab, perito reconhecido internacionalmente. E contamos com você em outras edições do nosso programa Diálogos. É o seu dispor sempre. O nosso debate se encerra por aqui. Obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. A gente volta na semana que vem. Até lá.